Bom pessoal, nesse vídeo o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pegar aquela pontuação que a gente começou a contar e começar a mostrar ela na interface, beleza? Então vamos botar aqui no cantinho da tela um contador de pontos, um iconezinho do nosso inimigo e um contador de pontos. Sempre que a gente destruir um inimigo, a gente conta mais um ponto e exibe aqui na tela, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar a fazer isso, vamos trabalhar com a interface da Unity. Na Unity, para a gente criar uma tela, para criar uma interface, a gente vai usar um novo sistema de interface desenvolvido pela Unity. Para criar o primeiro objeto para esse sistema de interface, o objeto principal para exibir uma tela é o tal do Canvas, tá? Então para criar um Canvas, a gente precisa clicar com o botão direito na hierarquia, vir aqui na parte UI, de User Interface e clicar em Canvas, logo aqui embaixo, beleza? Uma das configurações principais do Canvas é o tipo de escala, né? Como é que ele vai escalar, como é que ele vai esticar, se comprimir, tá? Como é que vai ser feito esse cálculo de mudança de tamanho da tela. Então, existem três modos aqui, a gente vai usar essa segunda opção, que é onde o Canvas vai mudar de tamanho de acordo com o tamanho da tela, beleza? Ele vai aumentar ou diminuir de acordo com o tamanho da tela do dispositivo onde o jogo está sendo executado, beleza? Para isso, a gente tem que dizer uma resolução de referência, que vai ser a base de cálculo da Unity, certo? Então, eu vou usar aqui uma resolução de referência, uma resolução bem pequena, de 240 por 320, por exemplo, beleza? Uma resolução bem pequena e o nosso Canvas é essa área aqui, que parece grande, tá? Essa área aqui, comparado com a visão do jogo, parece grande, mas são sistemas de coordenadas diferentes, Então, as proporções tendem a ser diferentes nesse modo aqui de Canvas de Overlay. Esse Overlay que ele fica sempre por cima de tudo no nosso jogo, beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente tem o nosso Canvas, a gente precisa adicionar, né? Vamos criar um objeto vazio dentro do Canvas, Create Ant, para ser a nossa tela dentro do jogo, a nossa tela principal do jogo na partida que está sendo executada. Então, não é a tela de introdução, não é a tela de fim de jogo, é a tela do jogo mesmo, tá? Eu vou chamá-la aqui de Ingame, que é a nossa tela enquanto a gente está em ação jogando, ok? Então, Ingame, criei esse objeto aqui, né? Esse objeto vazio aqui é o que representa a nossa tela, por enquanto não tem nada. O que eu preciso fazer é, eu quero que essa minha tela, né? Entre aspas, ocupe toda a área do Canvas. Eu posso sair esticando aqui esse cara, preocupado com a área do Canvas, mas tem uma forma melhor de fazer isso, que é trabalhar com as âncoras da interface. Esse símbolozinho aqui, tá? Representa uma âncora centralizada na tela. Então, a gente tem vários tipos de âncora para a gente trabalhar. Essa, a padrão, é um objeto no meio da tela. Então, é como ele apareceu, um objeto centralizado aqui na tela, certo? Com a largura e uma altura pré-definida. No meu caso, eu quero que ele ocupe a tela toda. Então, eu vou pegar essa âncora daqui de baixo, onde ele vai sempre ocupar toda a área disponível. Eu seguro Alt e Shift e clico nessa âncora daqui. Veja que a nossa tela, né? A nossa área da nossa tela já mudou, ocupando toda a área disponível no Canvas, beleza? A gente pode perceber aqui também, né? Que nas configurações do Rect Transform, certo? Tem aqui a margem para a esquerda, margem para a direita, margem em cima, margem embaixo. Tá tudo zerado. Não existe margem dessas posições. Se eu, por acaso, né? Aumentar aqui a margem de cima, veja que ele começa a se afastar da parte de cima. Então, a ideia é justamente que não tenha margem nenhuma. Que ele esteja lá zerado, né? Em todas as posições, beleza? Esse número aqui que a gente tá vendo bem grande, na verdade é zero, tá? É só uma aproximação ainda aí, mas esse valor aqui é o mesmo que zero, beleza? É mais que uma falha aí do editor mostrando esse número menos, alguma coisa bem grande. Ok? Então, tudo bem. Tá tudo zerado. Agora, né? O que a gente precisa fazer é... Eu quero mostrar aqui, no canto superior direito da tela, um ícone e um número da nossa pontuação. Beleza? Então, dentro da nossa tela, né? Do nossa tela in-game, dentro do jogo, eu quero criar um novo objeto pra representar essa área onde vai ficar a pontuação. Então, mais uma vez, botão direito, criar um objeto vazio. Beleza? Perceba que ele criou, mais uma vez, com a âncora padrão, no meio da tela, e uma largura noturna pré-definida de 100. Também não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique aqui no canto superior direito. Por acaso, né? Existe também uma âncora específica pra isso, tá? Então, perceba que essa bolinha aqui tá indicando onde vai ser o ponto de referência do nosso objeto. Eu vou segurar Alt, Shift e clicar nessa âncora aqui. É a que me interessa. Veja que ele já moveu lá pro canto, né? E ficou marcando aqui onde é a âncora dele. É no canto superior direito. Por que que essas âncoras são importantes pra gente? Porque sempre que a tela for esticar, aí a gente sabe onde ela tem que manter esse objeto. Então, sempre, independente de qual o tamanho do dispositivo onde esse jogo vai ser executado, esse elemento vai ser sempre mantido no canto superior direito da tela. Beleza? Porque a minha âncora força isso. Então, sempre que ele for calcular, ele vai manter nessa posição. Usando uma margem que eu defini aqui, mas sempre alinhada em relação ao canto superior direito. Beleza? Então, tem várias âncoras, dependendo de onde você queira que esse elemento fique alinhado. Tranquilo? Então, eu vou chamar ele aqui de pontuação, certo? Já que vai ser a área da minha pontuação. E dentro dele, eu vou adicionar mais dois elementos. O botão direito, mais uma vez. UI. Vou criar uma imagem. Essa imagem, tá? Vai ser o ícone, né? Do nosso pontuação. Eu posso escolher aqui qual imagem eu quero exibir. Por acaso, eu vou colocar a imagem do nosso inimigo. Beleza? Tá bem grande, mas a gente pode reduzir isso também, tá? Então, com a imagem selecionada, eu posso vir aqui e botar para reduzir essa imagem. Beleza? Só para garantir que não vai ficar distorcido, a gente pode vir aqui na nossa imagem, desce um pouquinho e manda ele preservar o aspect rate, né? Preservar a proporção dessa imagem. Beleza? Então, por mais que a gente diminua, né? Ele sempre mantém a proporção original. Beleza? Então, a gente pode reduzir bastante aqui. Inclusive, vir direto no objeto e botar, sei lá, 20, 20. Tranquilo? Ah, não. Tá muito pequeno. 25, 25. Ok. Além disso, tá? Eu quero também adicionar... Eu ainda vou ajustar aqui a questão da posição, mas quero adicionar também um texto, né? Para, além do ícone da nossa pontuação, quero mostrar também o valor dessa pontuação, tá? Então, botão direito mais uma vez, UI, quero adicionar um text, beleza? Eu quero adicionar um texto. Esse texto está aqui na área pré-definida dele, tá? A gente vai mudar a cor, vai mudar tudo, mas por enquanto, né? Vamos só fazer ele alinhar aqui na parte de cima, né? Eu quero que ele fique alinhado na parte de cima da nossa área de pontuação, beleza? Então, eu vou pegar essa âncora aqui, onde ele estica, certo? Quando tem essas setinhas aqui azuis, é porque está mostrando que ele estica nessa direção. Então, esse cara aqui estica no eixo X, né? No horizontal. Esse daqui, esses três, né? Esticam no eixo Y, na vertical. E esse aqui, que a gente já usou antes, estica nas duas direções, beleza? Esse aqui eu quero só o que estica na horizontal e mantém ele sempre alinhado com o topo da tela, tá? Beleza. Então, agora que a gente já está com o nosso texto alinhado ali em cima, eu vou diminuir um pouquinho a largura dele, para ele ficar aqui no limite da nossa imagem. Diminuir um pouquinho a altura também, para encaixar certinho, beleza? Então, a nossa imagem, o nosso ícone, o nosso texto já estão aqui. A nossa área da pontuação está até grande, maior do que a gente precisa. Vou diminuir um pouquinho, tá? Veja que a nossa imagem saiu do lugar, porque a âncora dela está definida como se fosse no meio. Então, ela está movendo, né? Conforme o tamanho da imagem, o tamanho da área diminuiu, a posição dela foi realocada, porque a âncora dela está no meio e a gente calculou que aqui seria a nova posição adequada. Para evitar esse tipo de problema, né? Como eu já falei, a gente escolhe uma âncora com o comportamento que a gente quer. Eu quero que ele sempre fique no canto superior direito, beleza? Então, agora o nosso texto. Vou botar aqui um texto de exemplo, por exemplo, 10x, para dizer que eu derrotei 10 inimigos. Quero que ele fique alinhado à direita, beleza? Está ali pertinho do nosso inimigo. Dá para ver aqui mais ou menos no jogo. Vou fazer o quê? Vou aproveitar e botar esse texto como branco, beleza? A Unity também tem as opções de colocar tanto sombra com o componente shadow, já dá uma visão um pouco diferente, quanto um outlier, né? Tem um visualzinho, umas linhas por fora do nosso texto, tá? Então, eu vou maximizar aqui só para a gente dar uma olhadinha como é que fica. Fica um pouquinho melhor enxergar, tá? A gente também pode configurar a fonte e tudo mais. Por enquanto, não tem nenhuma fonte adicional no projeto, então, só a fonte padrão está aqui. A gente pode importar uma fonte também para mudar esse visual. Então, para a gente importar essa nova fonte, é bem simples. Basta vir em Assets, Import New Assets, né? Então, tem aqui alguns Assets que eu vou usar no nosso projeto também, mas, por enquanto, eu quero pegar as fontes, beleza? Então, a gente pode selecionar essa pasta de fontes e importar, ok? Ele abre a nossa pasta para a gente selecionar os arquivos, seleciona todos que eu quero, bota Importar, ele trouxe todos os arquivos aqui para a Unity, mas não está na minha pasta, beleza? O que eu posso fazer? Clicar com o botão direito aqui no nosso projeto, criar uma pasta, chamar de Fonts, e depois arrastar todas essas fontes para dentro da minha pasta. Então, já está organizadinho, beleza? Todas as fontes estão aqui na nossa pastinha. Para alterar o nosso texto para usar uma dessas fontes, também é bem simples. Basta vir no texto, no script do texto, o primeiro campo aqui, o segundo, o primeiro texto, o segundo é a fonte, clica na bolinha, agora sim, já aparecem as outras fontes que a gente importou, beleza? Assim que eu vou selecionando, o visual dela na Unity já vai mudando, então, eu posso ir olhando e vendo qual fica mais legal. Beleza, vou usar essa daqui, tá? a versão black da fonte, vou alinhar esse texto verticalmente no meio, tá? Então, clicar nesse íconezinho aqui para alinhar verticalmente no meio, posso, inclusive, aumentar um pouco da fonte, ok? Deixar aqui, 14, 16, deixar como 16, beleza? Então, está aí, a gente pode até, inclusive, fazer esse texto ocupar a área inteira aqui, o inimigo também, tudo bem? Então, está aí. Temos aqui, né? Mudar o nome para ícone inimigo e no texto, botar texto pontuação, beleza? Então, já está aqui visualmente na nossa tela, mas ainda não está atualizando de acordo com a pontuação do jogador. Vou mudar aqui só a posição, tá? No eixo ítulo, para dar uma margem em relação ao topo da tela. Botar, por exemplo, aqui, menos 5, ok? E no eixo x, também dá uma margenzinha do canto da tela, botar o mesmo valor de menos 5, tá? Vou arredondar aqui a altura só para 30, beleza? E está aqui. Nosso jogo maximizado vai ficar parecendo assim, tá? Então, o que a gente precisa fazer é atualizar o valor dessa pontuação conforme o jogo vai sendo executado, beleza? E fazer isso também é bem simples. Primeira coisa, vamos criar um script para a nossa tela, tá? Para controlar as informações que vão ser exibidas na nossa tela in-game, beleza? Então, vamos lá. Nossa parte de scripts, botão direito, criar, csharpscript. Eu vou criar um script aqui também chamado de in-game, tudo bem? Que é o nome da nossa tela, tá? Então, a gente cria esse script e vai lá no Visual Studio para editar, para botar as configurações, para ele funcionar, para ficar atualizando essa pontuação enquanto o jogo é executado, beleza? Então, vamos lá no Visual Studio. Aqui no Visual Studio, já no nosso script, tá? O que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável para representar aquele texto lá da nossa cena, certo? Está na nossa interface e ficar alterando o valor desse texto conforme a pontuação vai ser atualizada, beleza? Para criar uma variável do tipo texto, é bem simples. Só botar public, text, beleza? Opa, text. Você vai perceber que o texto não foi reconhecido pela Unity. Por quê? Porque o texto, essa variável do tipo text, faz parte de um pacote específico de interface da Unity. Então, para usar as variáveis que são do pacote de interface, a gente tem que vir aqui em cima e importar esse pacote de interface para o nosso projeto, beleza? Essa biblioteca de interface. É bem simples também. Basta colocar using unit engine igual ao de cima, só que botar um ponto UI para usar as classes da interface, beleza? Boto aqui o ponto vírgula, veja que o texto já mudou de cor, ele já reconheceu, eu vou chamar aqui de texto pontuação, beleza? Então, esse aqui vai ser o texto da pontuação. E o que a gente vai fazer? Eu vou tirar o start por enquanto, já que eu não vou usar, e no update tudo que a gente precisa fazer aqui é this.text.pontuação.text que é o valor do texto, é o conteúdo do texto que vai ser exibido, vai receber aquele controlador pontuação, que é a nossa classe que controla a pontuação, ponto a pontuação, que é o valor atual da pontuação, beleza? Eu não consigo botar esse valor direto no texto porque isso aqui é um número e ele espera que seja uma string, um texto. Então, basta converter para string aqui no final e está resolvido o nosso problema, beleza? O nosso texto de pontuação lá na tela já vai exibir o valor atual da pontuação. Vamos voltar na Unity. Então, aqui de volta na Unity, o que a gente precisa fazer é selecionar nosso objeto em game, adicionar nele o nosso novo script em game, a gente pode vir por adicionar componente no botão, arrastar ele para o nosso objeto em game, mas também pode arrastar direto para cá, para o inspector do objeto selecionado. Então, já está aqui o nosso script, a gente só precisa associar qual é o texto que vai ser atualizado. Nesse caso, é o texto pontuação. A gente clica e arrasta o texto pontuação, joga no espaço aqui da nossa variável que a gente acabou de criar no script e basta dar o play para a gente ver acontecendo. Vou até maximizar o jogo aqui, para a gente ver como é que ele fica. 1, já está, já estou destruindo o inimigo, então, sempre que eu destruir um novo inimigo, já vai aumentando a pontuação. Perceba que ele está mostrando ali 7 e o ícone do inimigo, então, aquele x que eu tinha colocado no texto, ele acabou sumindo porque eu não estou botando esse x no nosso código. Beleza? Deixa eu parar aqui para mostrar, veja que está 21, 22 e o inimigo. Parei. No meu texto de exemplo tinha 10, x e o inimigo. Esse x, como eu não coloquei no código, ele não está aparecendo. Fazer isso aparecer também é bem tranquilo. E aqui na nossa linha de código, ao invés de colocar apenas pontuação ponto string, a gente pode até ter esse to string e colocar mais x. Então, vai ser pontuação, vou botar um parênteses aqui, não é obrigatório parênteses, tá? Então, pontuação mais x, ele está juntando num texto só o valor da pontuação com x. Então, se for 0, vai ser 0x, se for 10, vai ser 10x. Beleza? Salvar nosso script e vamos ver na Unity como é que fica. Voltando aqui na Unity, vamos executar o projeto novo. Antes de executar, eu só vou marcar ele para maximizar quando eu der play. Cliquei em executar. Agora que o jogo está executando, veja que ele está 1x, 2x, 3x, 4, 5x. Beleza? Então, está funcionando. Certo? Vamos só dar um ajuste final para separar aqui, para ficar um pouquinho mais bonitinho, dar um espacinho entre o texto e o ícone do inimigo. Parar de novo o nosso jogo. Voltar aqui na nossa interface, onde tem o ícone e o texto. Eu simplesmente, né, vou puxar um pouquinho o texto para o lado só para dar esse espaço, tá? Veja que ele vai dando uma margem aqui, margem direita. Margem esquerda eu vou deixar 0. Margem direita eu vou colocar, por exemplo, 32. Está muito. 30, né? Estou me baseando aqui pelo visual que eu estou vendo na cena, beleza? Então, 28. Beleza, talvez 28 fique legal. Salvar. Vou dar play de novo para testar. Pronto, agora a nossa jogação de execução. Já tem um espacinho aqui e já ficou bem melhor visualmente, né? Então, já consigo atirar no inimigo, contar a pontuação e exibir isso na interface. Beleza? O próximo passo agora é fazer o jogador perder ponto, né? Então, o nosso jogador vai perder vidas tanto quando ele encostar no inimigo, certo? Quando o próprio jogador encostar no inimigo, como quando o inimigo sair da tela, beleza? Se o jogador não conseguir acertar o inimigo, ele também vai perder ponto, ok? Então, no próximo vídeo o que a gente vai fazer é adicionar o contador de vida do nosso jogador, certo? Para exibir a quantidade de vida deles e ir atualizando conforme ele vai levando danos, ok? Então, para esse vídeo, a contagem e exibição da pontuação está aí, está funcionando e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu, até mais! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau, tchau!